Você está no canal Resumo Biográfico. Esse é um resumo da biografia de Patrick Eves Stewart, nascido em 13 de julho de 1940, em Mirfield, Yorkshire, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Ator de longa experiência teatral, famoso pelo capitão Jean-Luc Picard da série televisiva Jornada nas Estrelas. A Nova Geração, papel que vive desde 1987, e que também interpretou em filmes como Jornada nas Estrelas, Insurreição, 1998. O mais novo de três irmãos, Stewart desde pequeno foi apaixonado por literatura clássica, Shakespeare em particular. Após abandonar a escola aos 15 anos, ele começou a trabalhar como repórter, mas foi incapaz de se afastar dos grupos de teatro amador dos quais participava desde a infância, e resolveu concentrar-se na carreira de ator. Aceito em 1957 na prestigiada Escola de Teatro Bristol Old V, ele pagou seus estudos, sendo vendedor de imóveis. Em 1966, Patrick Stewart realizou seu sonho de tornar-se parte da companhia teatral Royal Shakespeare, onde ficaria por mais de 20 anos, mas a partir do final dos anos de 1960 o ator também começou a trabalhar para a televisão e para o cinema. Entre seus filmes estão Força Sinistra, O Fantasma de Canterville, 1996, e X-Men, o filme, por seu capitão Abdi Moby Dick, 1998. Stewart ganhou um Emmy e foi indicado ao Globo de Ouro. Para o teatro, um de seus trabalhos mais celebrados é a Christmas Carol. Co-fundador de um Centro de Educação e Pesquisa Teatral, Stewart também dirigiu alguns episódios da série Jornada nas Estrelas. A nova geração. Cônjuge. Sany Ozel. Desde 2013. Wendy Neuss. De 2000 a 2003. Sheila Falconer. De 1966 a 1990. Filhos. Daniel Stewart. Sofia Alexandra Stewart. Irmãos. Joffrey Stewart. Trevor Stewart. E aí, você gostou desse resumo biográfico? Você admira essa pessoa? Sabia que ela faz aniversário hoje? Então, o que você daria de presente se recebesse um convite para a próxima festa dela? Deixe um comentário abaixo. Aproveita e curta o vídeo e se inscreva no canal. E não se esqueça, clique no sininho para receber o aviso dos próximos. Na descrição desse vídeo você encontra mais informações e recomendações separadas para os assinantes aqui do canal. Parabéns para você que assistiu o vídeo até o final, tudo de bom!